Música Temos uma revelação hoje muito grande da palavra, vamos abrir as nossas bíblias. Hoje a paraxá é naço, não é? Fazei uma contagem, nós vamos estudar de números capítulo 4, 21 até o capítulo 7, 89 e se sobrar tempo, arraftará juízes e João. Muito bem, então abra sua bíblia comigo, números 4, 21. Diz-se o que foi lido aqui hoje. Diz-se mais o Senhor a Moisés, toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo as suas casas e seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50 os contarás. Todos os que entrarem no serviço para fazerem o trabalho na tenda da revelação, este será o serviço das famílias dos gersonitas. Ao servirem e levarem as cargas, levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da revelação. Repita comigo aqui, levarão as cortinas do tabernáculo. Mais uma vez, levarão as cortinas do tabernáculo. A palavra que eu vou dar aqui hoje não existe em livros, não existe em lugar nenhum, apenas uma pesquisa que eu estava pensando sobre essa paraxá. E normalmente a hora que eu caminho, a hora que eu escovo os dentes, são as horas que eu tenho as melhores revelações. E eu estava caminhando e com essa palavra na cabeça, levarão as cortinas do tabernáculo. E os gersonitas eram filhos de Levi, era Gesso, Coate e o Merari. E cada filho de Levi tinha um papel importante de levar ao tabernáculo. Então, lembra vocês que durante 40 anos no deserto, o tabernáculo era transportado de ano a ano. Parava-se e montava o tabernáculo. Depois, quando partiam em direção à terra de Canaã, eles tinham o mesmo trabalho de desmontar a montar. E os gersonitas, eles levavam as cortinas do tabernáculo. Aí eu estava caminhando e fiquei pensando, o que é cortina em hebraico? Eu não lembrava. O que é cortina em hebraico? Cortina. Para que é cortina? E fica aquele negócio de cortina na cabeça. Aí quando eu cheguei em casa, o que aconteceu? Eu fui procurar o que era a palavra cortina. Olha que interessante a revelação. Bom, só um parentezinho. Os filhos de Levi, que eram Gesso, Coate e Merari, eles faziam o trabalho do tabernáculo. Aí eu pergunto para vocês hoje, só corrigindo um pouquinho a doutrina espalhada no meio cristão. O que é levita? Levita não tem nada a ver com música. Nunca, nunca teve, levita não era cantor, não tocava guitarra, harpa, tocava nada, nem pandeiro. Levita eram esses filhos de Levi que trabalhavam no tabernáculo. Seria hoje mais ou menos os diáconos, os introdutores, aqueles que trabalham em função da obra, da casa de Deus. Os corranim são os sacerdotes, são os filhos de Arão. É outra classe. Seriam os pastores. Quem seriam os levitas hoje? Aquele que cuida do tabernáculo. Segura essa resposta aí, que você vai ver que você também é um levita. Eu vou chegar lá daqui um pouquinho, na analogia que vou fazer. Muito bem, então o tema de hoje vai ser descortinando os limites da alma. Eu vou falar de cortina. Então veio a palavra descortinar os limites da alma. E por que eu vou falar sobre isso? Eu vou fazer uma analogia das cortinas do tabernáculo de Moisés com a Torá. Será que vai dar alguma analogia? Cortina com Torá? Uma coisa um pouco estranha, por diferente. Mas segura aí que você vai ter uma grande revelação. Então lembrando para você, o tabernáculo de Moisés, ele andava pelo deserto, se montava e desmontava. Aqui são as cortinas, está vendo? As cortinas com as estacas. E as cortinas cobriam quem? As cortinas, está vendo? Com as estacas, cobriam o tabernáculo. E a metade do tabernáculo, olha lá, a metade era fechada com as cortinas. Tinha o amenorá, os pães da proposição, o altar de incenso. Depois tinha uma cortina aqui, está vendo a cortina? E logo depois, no santo dos santos, eu não estou aqui não, tinha a arca. Diga, arca. Então, para você começar a mexer com a sua mente, você vai ver que do lado de fora é o mundo, né? Então vou voltar lá. O mundo está aqui, olha. O lado de fora é o mundo. Aqui era o santuário de Deus. Aqui Deus falava com o sacerdote. Aqui o sacerdote, o sumo sacerdote, entravam uma vez por ano para receber de Deus diretamente as revelações. Então, o mundo é o lado de fora, mas lá dentro era a luz do candelabro, era a manifestação do poder de Deus. E no santíssimo lugar, que era a arca, ali era o lugar do trono de Deus. E dentro da arca havia o quê? Havia a Torá, as tábuas da lei, o que mais? O maná e a vara de arão, não é? Então, a arca é o coração do tabernáculo. A arca era a presença de Deus, não é? A reverência da arca, não é? Muito bem. Então, do lado de fora é o mundo, são as obras da carne, não é? Mas do lado de dentro, a arca, lá dentro era a presença do caráter do próprio Deus. Muito bom. Então, vamos lá. Levar as cortinas. É, levar as cortinas, que vocês viram aí. Mas eu perguntei, será que não tem? O que é a palavra cortina em hebraico? Eu cheguei à conclusão que a palavra cortina em hebraico é hieria. Diga comigo, hieria. Hieria, ela tem um radical, que é a palavra iará. Olha aqui, ó, iará. Esse iará fala um A mais fechado, iará. Iê-xuá, é que termina em ayim, com essa letra y aqui, que é o iáim. Iará, não é? Iará. E quer dizer estremecer, tremer, ficar aterrorizado e aflito. Olha, então a palavra cortina, no hebraico, ela tem um sentido de estremecer, de aterrorizar, de ficar aflito, de, não é? Algo tremendo, algo sobrenatural, vamos falar assim, que até aterroriza você, assusta você. Aí, vocês já viram aqui comigo, que o som iará nos lembra outra importante palavra. Olha aqui, ó. Iará. Só que agora não escreve com iáim, mas escreve com reit. Iará. Iará, que quer dizer lançar, atirar, acertar o alvo, é o verbo iará, que vem da palavra to-ra. Olha aí. Qual a correlação de cortina e to-ra? É a mesma palavra. A palavra que dá o verbo, né, cortinar, vamos falar assim, iará, de estremecer, aterrorizar, e a palavra, não é, to-ra, cujo contrário é ratá, que é pecado, é rau-alvo. Então, tem algo muito profundo aí, entre cortina e iará. O verbo é o mesmo, para cortina e para to-ra. Eu posso ver o substantivo, não é, com o verbo, com os mesmos, a mesma grafia, porém com sentidos totalmente diferentes. Agora, olha para mim, consenta bem aqui, que vai ter uma revelação grande. Diga, revelação grande. E você precisa ser abençoado com essa ministração. Então, nós vamos ver a correlação da palavra tortina e iará, 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 uma da to-ra, a outra da cortina. E o que nós podemos tirar disso? O que as cortinas faziam? As cortinas, olha que interessante essa revelação, você vai ser muito abençoado. As cortinas, elas compunham uma tenda, não é, é verdade? A tenda era composta com a cortina, não é? Fazia, era a casa, fecha, é o telhado da casa, não é? O telhado da casa eram as cortinas. É a casa do tabernáculo. E lá cobria o santuário e o santo lugar, que é o Aron Hakodes. É isso aqui, a arca. Isso aqui é um símbolo, toda sinagoga tem o Aron Hakodes, que é a arca, onde se guarda a tora, não é? Então, qual era o coração do tabernáculo? A arca. A arca. As cortinas eram para cobrir a arca, para proteger a arca. Agora, vamos lá para o Novo Testamento. Quem é, quem Paulo chama de santuário ou de tabernáculo? Quem é o tabernáculo que Paulo chama? Paulo chama nós, de aquele que está em Cristo, em Yeshua, o santuário de Deus ou o tabernáculo de Deus. Então, quem é o tabernáculo? Tinha lá o de Moisés, onde tem a arca, e nós agora somos o tabernáculo. Então, olhe para você, eu sou o tabernáculo de Deus. Ora, se as cortinas cobriam o tabernáculo, quais as cortinas cobrem a minha vida? Estão entendendo? Estão percebendo onde eu quero chegar? Agora, se a arca era o coração do tabernáculo, quem é o coração da nossa vida? Quem é o coração, esse coração aqui? Quando a Bíblia fala coração, está falando de quê? Do Espírito. Do Espírito. Então, a cortina tem a função de separar, cobrir, tampar, proteger o que está dentro, do de fora, do que vem de fora, não é assim? As cortinas, então, gente, olha para mim, ninguém caminhando agora, ninguém andando, presta atenção para você pegar essa bênção. O que as cortinas faziam? Protegiam, separavam aquilo que estava de fora para não contaminar o que está dentro do santuário. Agora, se eu sou o santuário, o meu coração, a Bíblia fala que é o Espírito que está dentro de mim, não é? O que as cortinas da alma têm que fazer? Proteger o Espírito, proteger a arca, a palavra de Deus. A Torá que está dentro do meu coração, como Paulo escrevia. A Torá que foi impregnada em nossos corações. Então, o que nós temos? Nós somos Espíritos, possuímos uma alma, a nossa mente, emoção, a vontade e um corpo. Ou seja, a nossa alma, o nosso raciocínio, a nossa mente, deveria, deveria proteger. É a cortina do meu Espírito. Tem que separar o que vem lá de fora para não contaminar o que está aqui dentro. E o meu corpo, o meu corpo também, corpo e alma, corpo é essa carcaça que está aqui, sem ela eu não consigo falar, sem ela eu não consigo viver, sem esse corpo eu não consigo me expressar, por isso eu alimento e durmo e como, não é? Como alimento e trabalho, é o corpo. Mas o que tem uma mente pensante, mas lá dentro deveriam, a alma e o corpo, guardar o meu Espírito. Eu disse, deveriam, porque não está cobrindo nada. Quando eu vejo esse país, um cal que está, vocês vão ver as coisas da carne que estão jogando esse país no chão, que jogam as nossas vidas no chão. Então, vamos descortinar, vamos descortinar, porque se a alma e o corpo é para proteger o Espírito, o que que poderia então não proteger o Espírito? Deveriam, então vocês vão ver aqui, a mesma coisa que a alma pode proteger o Espírito, coisas da alma e do corpo podem destruir o Espírito, está certo? Então, vamos tentar entender isso aqui um pouquinho. Didaticamente, diga, didaticamente, eu vou chamar tudo o que é alma, tudo o que é alma e tudo o que é corpo, eu vou chamar de carne, está bom? Então, o que que é carne? A palavra bazar em hebraico, o soma em grego, vai ser um entreposto do Espírito com, desculpa, a alma com o corpo forma a carne. E essa carne que veio fruto da alma e do corpo, chamando o alma o seu raciocínio, as suas emoções, o seu intelecto, juntamente com o Espírito que está dentro de mim. Então, na verdade, eu sou um Espírito que possuo a alma e habito num corpo. Vamos repetir? Eu sou um Espírito, Deus criou o quê? Espírito. Deus não tem corpo. João fala, João 4, 24, que Deus é Espírito. Então, ele é um Espírito, fui criado a imagem e semelhança dele espiritualmente. Não é verdade? Agora, o invólucro para guardar esse coração, essa arca, que são as cortinas, eu vou chamar de carne, corpo e alma. Vamos lá, está indo bem? Vamos lá. Portanto, temos que cuidar de entender o que seria, de fato, levar as cortinas do tabernáculo. Não é essa a mensagem de hoje? Ora, se somos o tabernáculo de Deus, o que dá estrutura, a constituição do ser, da nossa essência, então temos que proteger o quê? O Espírito criado a imagem e semelhança de Deus, para que este Espírito seja abrigado, seja protegido, tanto pela alma, como pelo nosso corpo. Por isso que Paulo fala em Tessalonicenses, que seja irrepreensível o vosso Espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Então, um cristão ou um judeu que confunde alma com espírito não entendeu nada. São coisas diferentes, são palavras diferentes. Não é verdade? Muito bem. A analogia que eu faço, agora vou entrar no miolo da ministração. A analogia que eu faço é quando a gente desvenda, você vai desvendar as cortinas, entre aspas, do nosso intelecto, da nossa alma, da nossa razão. Nosso Espírito passa a ficar mais alimentado pela fé. E nos revela a grandeza da Torá, a palavra de Deus, o propósito da criação do universo, do homem, tudo o que há debaixo dos céus e da terra. Deixa eu explicar para você. Ao mesmo tempo que a alma tem que proteger o Espírito, ela atrapalha. Depende de você. Você tem o bem e o mal. Você decide. Se eu pego esse intelecto e abro essas cortinas da alma, abro as portas da minha alma e deixo esse Espírito fluir, esse Espírito toca no trono de Deus, você tem revelação e entende a beleza da Torá. A Torá é a palavra de Deus, vai falar da criação. Por isso que eu vejo que a maior cortina escura e preta e negra é o ateísmo, é a falta de fé. Isso está na alma, está no conceito, está no raciocínio. Eu acho que a pessoa, desculpa aqui, respeita os ateus, é um direito deles, mas para mim a maior infelicidade na minha vida que eu pudesse receber seria ter ateu. Porque ateu, eu fecho essa cortina e nunca abro. Ou seja, não existe nada além da morte, além do meu caixão, além da minha sepultura, além da minha conta bancária, além do meu eu, além do que eu sei, além do que eu faço, além do que eu executo e desenvolvo. Já pensou? Então, para o ateu, nós somos fruto do acaso. Nós somos uma bactéria maluca, doida, que saiu rolando em altas temperaturas e pressões no Big Bang e formou esse troço que está aqui, com dois olhos aqui, um nariz aqui, uma boca aqui. Os buracos são tudo certinho. Os buracos de trás não têm nada a ver com os buracos da frente. Já pensou se você fosse comer e os buracos fossem aqui, trocar? Nossa, que bagunça! Você teria que dar descarga na própria cara. Estão entendendo? Tudo tem um propósito, tudo funciona. São quatro trilhões de sinapses de neurônios fazendo as suas conexões, levando a mensagem, o cérebro, tudo funciona. Os elementos eletrônicos, o zílio, o potássio, o magnésio, o sódio, tudo tem a sua função, tudo está lá. Se falta um pouquinho de ferro no organismo, já vem anemia, já vem hemoglobina, já mais, a contágio dos glóbulos vermelhos já é deficiente e vai haver consequências. Tudo funciona, tudo está dentro de leis, está tudo funcionando, tudo funcionando. E eu queria ter, para falar a verdade, a fé do ateu, que tudo isso veio do acaso. Não é? É como diz um cientista, um cientista muito famoso do Royal, ele dizia o seguinte, olha, qual é a probabilidade de você ter uma montanha de sucata e dar um vento muito forte e esse vento bate na sucata e forma um Boeing 747? Qual é a probabilidade daquele vento pegar aquela sucata e formar um Boeing? Pela lei, pela lei da probabilidade, todo número elevado, elevado, acima de 50, sabe o que é 50? O expoente 1 elevado a 50, 2 elevado a 50, qualquer número 1 dividido, 1 dividido por um número, que é a probabilidade que você vai calcular. Por exemplo, o cara ou coroa? Então, a probabilidade são os 50%, o cara ou coroa? Então, essa é a probabilidade. Agora, você imagina isso, isso está elevado a 2. Agora, imagina você quando tem um número, não é? Do denominador 1 sobre N elevado a mais de 50 no expoente, a probabilidade é zero de ocorrência. Então, a probabilidade de um vento numa sucata, sair catando tudo, emendando aqueles fios, soldando, fazer um mancho com roda e tudo, e esse avião voar é zero. Da mesma maneira, a probabilidade que tem do Big Bang ter formado isso aqui é zero. Isso é irracional, não tem jeito de formar isso. Tudo funciona, diga, tudo funciona. E Deus nos criou, criou o nosso espírito para ter conexão, diga, conexão com essa mente divina. Quando perguntaram ao Albert Einstein, que criou, foi ganhador do Prêmio Nobel pela invenção da teoria da relatividade, não é? Que era energia, massa vezes velocidade do som ao quadrado. Essa fórmula que gerou bomba atômica e tantas outras coisas veio do raciocínio desse homem. O repórter perguntou a Einstein, Einstein, parabéns, você foi o criador do Prêmio Nobel, não é? Ele falou, eu não criei nada. Eu falei, mas você não recebeu o Prêmio Nobel? Eu falei, sim, recebi, mas eu não criei. Ele falou, mas o que você fez então, que você ganhou esse prêmio? Ele respondeu, como bom judeu. Ora que ele não era religioso, mas ele sabia dessas coisas, dessas leis. Ele falou assim, o repórter, está no livro dele, eu só tive o momento de felicidade, de adentrar na mente divina e captar o que já existia. Estão entendendo? Então quando a gente descortina e o espírito fica livre, você toca e recebe. Essas são as revelações, os crentes estão procurando nas igrejas, pão, peixe, prosperidade, dinheiro, mulher nova, carro novo, apartamento novo, mas enquanto estiver nessa visão ridícula de um evangelho, pobre, fracassado, sem poder, eu não estou preocupado em morto ser, em paralítico andar, isso para mim é café pequeno. Quando eu comparo com uma força sobrenatural, de eu entender a criação, de entender as leis, de entender que uma, um protozoário, a menor célula que se existe, o código genético dela daria para escrever 50 bíblias, o tamanho de armazenamento da parte genética, do genoma de um protozoário. A coisa é tão complexa que você tem que cair na nanotecnologia, a parte infinitesimal de um elemento chamado rato. Estão entendendo? Há um segredo por baixo das minúsculas coisas. Irmãos, você não consegue ver um vírus e dentro dele há mutações, há variações, há cadeias genéticas, que quando eles pegam alguma cadeia genética, consegue mudar, cria uma vacina. Mas a coisa você não vê. São coisas que são milhares de centenas de vezes menores do que um milímetro. Eu lembrava que quando eu morava em casa, tinha muita formiga. Às vezes eu ia tomar o café, aparecia uma formiguinha no açúcar. E essa formiguinha saía do açúcar e passava para a minha colher. Andava ali. Aí, eu ia pôr o adoçante e quando eu comparava o tamanho da gota, que é a menor unidade do líquido, o tamanho da gota com a formiguinha, eu falo, como ela anda? Como ela pensa? Como ela sabe que aqui tem esse cheiro de açúcar? Como ela foi atraída por isso? Se ela era infinitamente menor do que uma gota, então lá dentro dela tem um líquido que você não consegue pôr em gotas, em forma de medida, mas que tudo funciona. Ela vai para lá, busca, dá sinal, ó, aqui tem açúcar, pode vir. Aí vem aquele formigueiro todo. Quer dizer, tem um sistema perfeito de comunicação. E quando eu comparava com uma gota, eu falava, mas o que tem dentro dela? Se eu pegar uma faca, a faca é muito mais grossa do que o corpo da formiga. Como, 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 como? Tudo lá dentro tem um cérebro primitivo. Esse primitivo, coisa nenhuma, que comunica. A mesma tecnologia que tem de uma raiz, a raiz vai no solo, na terra, e vai lá e cata. A raiz faz um metabolismo, uma junção de elementos. Quando você vai chupar uma laranja, aquela laranja é um resultado de N reações químicas que a raiz soube extrair da terra. Agora, não existe na terra a vitamina C, mas a raiz forma isso dentro dela. É uma rede de carbonos altamente complexa. Lembra do ginásio da vitamina C? Uma texto de tamanho a forma. E essa raiz é capaz de pôr o oxigênio, as moléculas organizar, para chamar a vitamina C. E ela põe magnésio, põe fosfato, põe os elementos que você precisa, o ferro. A couve, a couve é a inteligentíssima raiz da couve, porque ela vai na terra e concentra mais ferro. Já um pepino concentra mais materiais alcalinos, para você tirar a acidez do organismo. Irmãos, tudo é perfeito, há uma inteligência divina. E você só pode ter acesso a essa inteligência divina com o seu espírito, porque a alma é a mente, a mente não crê, a mente põe obstáculo, a mente te limita. Sabe por que você não está melhor? Por causa da sua mente. A sua mente é pequena, a nossa mente é curta. E quando a mente vai para áreas que lhe alimitam, e uma das coisas que mais limita a mente, ou nem nasce a mente, é uma mente de uma descrença generalizada. Esse é o infeliz. Ele não consegue entender nem a própria vida dele, achando que ele... Então, essa comunicação, essa conexão do espírito do homem, nós temos que descortinar isso. Mas o que seriam essas cortinas? Na minha opinião, é tudo o que é carne, tudo o que é do alma, tudo o que é do corpo. Então, nós temos que carregar, cuidar, lavar, consertar as cortinas, porque elas nos formam. Elas nos formam, elas nos protegem. Então, eu tenho que pôr o meu raciocínio para beneficiar, para proteger, para entender, discernir a comunicação que eu recebo no meu espírito. Alguém está entendendo? Pode entender um pouquinho disso? Agora, vamos continuar. Essas cortinas formam estrutura da nossa vida, que é eterna, ou para a salvação eterna, ou para a condenação eterna. Temos que preservar a vida de Deus em nós, o seu Espírito Santo, que habita neste tabernáculo. Assim diz a palavra, o Espírito Santo habita em você, e você passa a ser o tabernáculo. E eu te pergunto, e você tem protegido este tabernáculo? Você tem protegido a arca, o coração do tabernáculo, que é a arca, que é o seu Espírito. Você está alimentando o seu Espírito, ou você está alimentando só com a alma? E aí nós vamos ver o que nos limitaria. Não tem palavra melhor que Gálatas 5, 19 a 23. Não tem palavra melhor do que Romanos 8, 2, e eu vou te explicar. Quando você começa a quebrar essas barreiras, quando você começa a descortinar essas limitações da alma, não tem mais nada que nos segura. Por isso, Yeshua, que esse exemplo de Espírito, era um homem que tinha alma e corpo, mas ele andava sob água, como? Aí era o pai que quebrava o galho dele, dava uma bênção lá de cima. Que bênção lá de cima? Esse era um poder, diga, poder. Era um poder sobrenatural. Ele e o pai eram um. E ele mostra que o exemplo de vida dele, como humano, era possível curar, era possível ressuscitar um morto, porque havia uma força, diga, força da ressurreição. Uma conexão com o trono do pai, que entrava em leis, que nós não temos aqui, limitado por matéria alguma, por mente alguma, por corpo algum. Está certo? Está certo? Vocês conseguem entender isso? Que nós estamos entrando em uma lei espiritual, e nós temos esse corpo para viver num mundo material, mas o nosso espírito começa a viver em coisas espirituais, e você começa a dar mais sentido lá do que cá. Eu sempre achava isso, quando ainda não tinha experiência bíblica, eu falava assim, o homem vive 80, 90, no máximo 100 anos, o que é comparado isso com trilhões e quatro trilhões de anos na eternidade? É nada. Então, essa vida material é nada comparado com aquilo que há de vir? Então, se eu vou viver quatro trilhões de anos infinitamente lá, lá o além é mais importante do que aqui. O mundo lá é mais complexo do que esse aqui. Por isso que Yeshua disse, o que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes aqui será desligado lá, e nós temos que desligar as coisas que nos roubam Deus, roubam a presença do Divino Espírito Santo, roubam o entendimento, roubam a fé. E deixar com que o Espírito flua, flua e conecte ao Pai, e você recebe respostas diretas do trono dEle. Agora, uma mente perturbada, depressiva, uma mente afundada na tristeza, no ateísmo, não conecta essas coisas, não consegue captar essas coisas. Então, vamos ver lá para encerrar. Obras da carne, prostituição, do outro lado de Gálatas, tem o fruto do Espírito, amor, meus amados. A palavra fala em Cantares 2, que a morte, que o amor é mais forte, tão forte como a morte. Se você consegue captar o amor de Deus, você começa a captar o universo. Se você capta o amor de Deus, você capta tudo o que você pode tentar entender, de trazer aquilo para a sua vida. Quem de nós, materialmente, vamos falar assim, não amou uma mulher, uma mulher não amou o homem, ou você amou o seu pai, amou a sua mãe, esse é um pouquinho da demonstração de um amor que vem de Deus, porque Deus é amor pela definição. Então, se eu estou na obra da carne, na prostituição, por exemplo, nos prazeres da carne, me prostituindo, me corrompendo, o que é corrupção? Por que estamos parados? Por causa de corrupção. A corrupção se afastou do amor de Deus. Vocês entendem isso? Toda vez que você cai para a carne, você se afasta de Deus. Por isso, Galatas fala que o Espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito, porque os dois não cruzam. Os dois são opostos. Então, um tem que ser cortina do outro. Então, a nossa carne tem que não anular, mas proteger o Espírito. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Olha lá. Ao mesmo tempo, lembra você, vamos fazer uma analogia, o fruto do Espírito seja a arca, a natureza de Deus que gera vida, e as obras da carne, a natureza do homem que gera morte, e essa morte não é só a morte física de caixão, é a morte espiritual. Você não entende nada que está se passando. Você está inerte, você está seco, frio, você está insensível, você não discerne. Você vive como um animal. Essa que é a grande verdade. Os homens estão vivendo como animais. Talvez animais têm mais sabedoria do que o próprio homem. O animal vive mais leis que ele consegue entender pelo instinto ou por um simples raciocínio, do que um homem. Não é verdade? Então, a impureza do seu coração, a lascivia, a pornografia, ela vai te levar, ela não vai te proteger o fruto do Espírito, ela não vai gerar nem amor, nem alegria. Não tem como. Ela pode gerar um prazer da carne. Por exemplo, a idolatria, a feitiçaria, você atribuir uma imagem, um poder, isso é algo, desculpa aqui, os irmãos que creem nisso, é ridículo. A Bíblia fala que é ridículo. Você atribuir uma imagem de gesso, de pau, e atribuir como uma divindade que vai te ajudar, que vai relacionar com você, que vai te explicar, que vai fazer você discernir. Gente, é ridículo. Por isso, Paulo, os profetas falam, vocês conversam com pau e com pedra, mas vocês não querem conversar comigo, que sou o Deus de Israel. Lembra os profetas exortando? A idolatria, a feitiçaria, que é a rebeldia, a macumba, não é verdade? É o mal. Nunca vai ter paz, nem paciência. É porque, o que eu estou falando aqui, do fruto do Espírito, eu vou falar nove, mas lá em Êxodos mostra, 34, o caráter de Deus, os três atributos do caráter de Deus. E Deus deu ao homem, como o homem é semelhante a ele, semelhante, não igual, Deus deu nove. Nove coisas que te mudaria a sua vida inteira, que seria o fruto do Espírito, que na verdade são nove, mas ele chama no singular de fruto, porque é uma semente, uma semente divina que produz amor, que produz alegria. Alegria não existe curso na Universidade de Alegria, não existe seminário para ter alegria, isso não funciona. Você pode contratar o melhor palhaço do mundo, da terra, para fazer você rir, mas isso não é alegria. Está certo? Há coisas que vêm dele, alegria é o fruto do Espírito dele. Está entendendo? Então, o que acontece? A inimizade, a contenda, a guerra, afasta o fruto do Espírito, que é a benignidade, a bondade. Se eu estou guerreando, matando, não é? Então, eu estou em lei diferente. Por exemplo, ciúmes, ira, um casamento que é galgado em ciúme, ira, afasta totalmente a bondade, o amor, a alegria, a paz. Vocês estão vendo que essas coisas passam a não existir naqueles que ficam do lado de cá? As coisas da carne vai separar você de Deus. Ah, mas o sangue de Jesus não tem poder nenhum. Se você não abrir seu coração para essa força sobrenatural que Deus quer trazer sobre você. Facções, divisão, partidos, não é? Afasta você de algo que vem de fé, não é? Então, vocês vão ver que a inveja, a bebedice, não é? Você pode ver aqui que, por exemplo, inimizade, contenda, você não pega, está na alma, está na cabeça. Já, por exemplo, uma bebedice, não é? É um vício, uma dependência química de maconha, cocaína, já é algo que começa na mente, não é? Com uma insegurança e termina numa dependência química, não é? Corpo e alma, física. Então, uma bebedice tem origem na alma e origem no corpo, não é? Quando eu fumava, por exemplo, quando eu parei de fumar, eu ficava ainda com aquela nicotina no meu sangue, no meu cérebro, com aquela vontade. Até que aquilo fosse tirado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele tira o pecado do mundo, do seu coração, ele quer pôr o seu espírito com uma arca, para ele conversar com essa arca. E aí, as orgias, coisas semelhantes a essa, afasta você da mansidão, do domínio próprio. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que as obras da carne, as obras da carne são coisas que anulam, tentam anular o fruto do Espírito. Abra comigo em Romanos 8, para a gente começar encerrando. Olha lá, Romanos 8, você entendeu uma lei? Diga, entendeu uma lei? Você precisa entender essa lei? Essa lei de Romanos 8, bem rapidinho, olha lá. Romanos 8, calma aí que tem mais revelações. Abra comigo em Romanos 8, para você entender leis. Nós somos movidos por leis, e são leis espirituais. Romanos 8, 1, portanto, agora não há nenhuma condenação para o que estão em Cristo Jesus. Por quê? Diga, por quê? A lei do Espírito da vida. Em Cristo, Jesus te livrou de outra lei. Qual lei? A lei do pecado e da morte. Diga comigo, há duas leis. Uma do Espírito que gera a vida, a arca, o Espírito, e a outra da carne, que vai gerar o pecado, que vai gerar a morte. Para você entender que são leis, elas são antagônicas. Uma neutraliza, mas não anula. Vou dar um exemplo, já dei esse exemplo aqui milhares de vezes. Por que um passarinho voa? Por quê? Porque ele venceu essa lei da gravidade. Tudo que você solta, cai com uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, olha. E realiza lá embaixo um trabalho. E por que o passarinho voa? Porque ele está em outra lei. E essa outra lei, que é chamada lei do voo, do voo, ela neutraliza a lei da gravidade. Por que o homem descobriu o avião? Copiou do passarinho. As aves voam. Eu vou fazer uma máquina que comporte como os pássaros. E qual é essa lei do voo? Hein? Qual é a lei do voo? Primeiro, ter uma forma aerodinâmica. Você já viu algum trator voando aí nas nuvens? Você nunca vai ver. Não é verdade? Trator não voa e nem sobe. Você pode pôr turbina nele que não vai subir. Por quê? Tem que ter a lei do voo, tem que ter um formato aerodinâmico. Por que o avião sobe? Ele tem que ter um motor. Qual é o motor da ave? Forma aerodinâmica. São as asas. São as asas. Vai bater a asa ali. Seria muito difícil um avião bater no asa. Aliás, os aviões começaram assim, né? Depois eles inventaram o quê? Há coisas mais simples. Que mecanismo é esse que tem que ter esse... O que é isso? É empuxo. É a lei de Arquimedes. É empuxo. Então, você já viu que a asa do avião faz um aerofólio assim? Tipo uma gota, né? Aquilo causa o quê? Uma... Causa uma subpressão em cima, o vento batendo ali. Uma subpressão e uma subpressão embaixo. E o que é que ele faz? Ele não tem canela, ele não tem pata, mas ele tem uma turbina. Então, ele acelera na velocidade com a forma aerodinâmica. O que é que ele faz? Ele cria uma pressão de baixo para cima que começa a vencer a pressão de cima. Isso chama tubo de ventule. É o formato. Tudo é física, gente. Aí, quando você pega um tubo de ventule, não é? E aí, começa o quê? Ele acelera. E aí, ele não tem um rabinho lá atrás, como o pássaro tem. Mas ele inventou uma caudazinha. Já viu a asinha de trás? Aquelasinha de sem aquela, avião não voa. Por quê? Ela tem uma coisa chamada flap. Olha aqui. O cara puxa lá dentro da cabine, o vento bate aqui e empurra o bico para cima. Isso chama momento de força. Tem uns aviões que tem essa asinha lá em cima da cauda, já viu? Para ter um momento maior, mais força. Um avião que carrega trator tem que ter muita força. Então, mas o avião voa. Mas ele anulou a lei da gravidade? Não, ele neutralizou. Aquela lei não vale. Da mesma forma, diga, da mesma forma. Aquele que está em Cristo, ele ganha a lei do Espírito que gera a vida. E ele neutraliza as forças do pecado que gera a morte, que é a carne. A carne é tudo isso aqui, ó. Isso aqui gera morte. Mas isso aqui gera vida. E agora, para encerrar, Lembra que eu falei? Dentro da arca, Dentro do tabernáculo dos santos lugares existia a arca. E lá dentro simboliza o fruto do Espírito. Dentro do nosso tabernáculo, O nosso corpo, há um coração, um Espírito. Que tem que produzir, diga, Tem que produzir a natureza divina. Quando eu produzo, diga, Quando eu produzo a natureza divina, Eu não tenho comunhão com as obras da carne. Porque se eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, Diga, cheio, pleno, Eu não aguento ver uma televisão com pornografia. Você entende? Tem gente que fala, Ah, você se tornou crente, Então você tem que fazer um sacrifício. Não, eu estou noutra lei, diga, Eu estou noutra lei. Aquele que está na lei do Espírito, Enchei-vos, Galatas fala, Enchei-vos do Espírito e não Satisfareis os desejos da carne, Porque a carne são cortinas que tampam, Que apagam. Então eu tenho que fazer a minha alma Para guardar o Espírito. Não é? Então quando você troca o pessimismo Pelo otimismo, Eu estou fazendo com que algo Eu começo a crer mais, Crer em coisas simples, Como que vai chover amanhã, Se não vai, Se eu vou chegar, Bem sucedido uma viagem, São esperanças, São otimismo, Mas é um tipo de fé. Agora imagina a fé do Criador. A fé na palavra que vem. Então, vamos lá. Quais seriam as portas da nossa carne, Da nossa alma e corpo? São os cinco sentidos que nós temos. Então, por exemplo, Eu posso colocar a visão e a audição Para proteger o meu espírito. Mas eu posso colocar a minha visão e a audição Para massacrar o meu espírito, certo? Eu posso me afastar de Deus. Olha que legal. Deus te dá a visão. É o que eu falava para minha filha Quando era adolescente, Eu não vou te proibir de madrugada De ver computador. Porque o computador é neutro. Quem decide o que você vê no computador É você. Assim como eu sou dono do meu tabernáculo, Quem decide aquilo que vai alimentar o meu espírito Daquilo que não vai, Sou eu. Diga, sou eu. Estão entendendo o truque? São leis. Então, diga, não é tão difícil assim. Olha para mim, Já fiz essa pegadinha um milhão de vezes, Um milhão vocês erram. Mas não vão errar hoje. Pega as robas da carne E mortifica. Prenda. Traves. Para você ser cheio do espírito. Amém? Não. É o contrário. Enchei-vos da lei do voo. Enchei da lei do espírito. E não. Vai neutralizar. Essa lei que te puxa para a desgraça. Te puxa para o pecado. Porque o pecado escraviza. Uma mente obtusa. Gente, o que eu mais vejo é cristão que não pensa. Que não usa o cérebro, Não usa a mente para entender as coisas divinas. Com a ajuda do espírito. Aí tem que descortinar as limitações da alma. Então, o que nos limita? Uma visão mal empregada, Uma audição, Um olfato, Um paladar, Um tato. Se eles são jogados para o lado Para alimentar a carne, Você vai perder a conexão com o espírito. Mas se os meus sentidos São para aperfeiçoar os meus sentidos, Para conectar e entender as coisas divinas, Eu separo, anulo, Neutralizo Essas forças do pecado, Do vício. Eu tenho dó de quem é viciado em cocaína E outras drogas. Eu tenho dó. Eu só fui viciado em cigarro E sei o mal que isso me causou. Agora eu fico imaginando Uma droga, O prazer que o cigarro dava. Que dependência, Que coisa horrorosa. Aquilo domina um homem. Criado a imagem semelhante de Deus, Eu tinha que ficar Saindo das reuniões para fumar. Eu tinha que entrar no banheiro. Gente, que coisa horrível. A mesma coisa a bebida. Você tem que beber de manhã, De tarde à noite. Você tinha que... Ai, que coisa. Que limitação da alma. Como é que prende a mente. Não é? Imagina o espírito que estava morto. Então, para encerrar. Notem que a visão e a audição Estão conectados mais com o nosso aprendizado. Nosso conteúdo, conceito, com a moral. Com o que de fato somos. Então, a visão, olha que A visão e a audição são veículos de aprendizado. Mas eu quero aprender para o bem. Porque eu posso ver a pornografia E posso ver o que é mal. Posso ver cenas de terror Que vão me perturbar. Quem decide sou eu. E essas coisas do lado do mal Vão chamar de tentação. Você vai cair. E o pecado é um pneu furado. Atrapalha a sua viagem. Você para na vida. Para no tempo. Para na saúde. Para na prosperidade. Está certo. E acaba morrendo cedo. Está certo. Então, veja bem. Olhem que o olfato, o paladar E o tato Aquilo que se come e não se come Por exemplo, bíblico Como tem crente ignorante? Eu falo, eu não sou crente. Eu não sou judeu. Eu estou lavado pelo sangue Abençoe e come Eu sempre brinco. Come e vai para o céu mais cedo Mais rápido A doença mais rápido Que você puder Para você partir Menos um Para resistir É, ué Menos um protestante Não gosto, não quero Não como Eu faço o que quero Gente, isso é falta de sabedoria A gente não faz o que quer Eu pergunto Qual é a lei espiritual Que deixa eu fazer Se a lei fala para não comer Não é que está fazendo sacrifício Ah, que Jesus é sacrifício Por mim Não tem que fazer Não é sacrifício É um exercício Porque, olha Beca, a Bíblia é sábia Se eu sei separar O que como Que eu não como Como, não como Eu estou comendo o dia inteiro Estou separando Eu saberei Ser treinado E preparado Para separar Aquilo que Anula o meu espírito E a minha conexão Com o Pai É isso É treino É treinamento Deus dá comida Para te treinar Porque eu conheço gente Que morreu com 104 anos Um tio que eu tive Que comeu porco Até os 104 anos Então, não necessariamente É por questão de Os rabinos médicos Falam Ah, é saúde É saúde Nem sempre Esse tio meu Comeu porco 104 anos E viveu Então, não é pela questão De viver ou morrer É questão de uma prática São coisas materiais Que me transformam Em coisas espirituais Porque se eu sei Controlar os materiais Eu saberei discernir Aquilo que vem de Deus Daquilo que não vem de Deus Quem está entendendo? Gente, é um treinamento É um treinamento E essas coisas Olfato, paladar Estão ligadas mais A matéria do que o corpo Mas nós aprendemos Com ele também Olha para você Tudo que você sabe Tudo que você é Tudo que você fez até agora Dependeu dos cinco sentidos Se você não soube Comer E bebeu demais Comeu demais Morreu cedo Né? Morreu cedo A comida mata Você é o que você come Tá certo? Somos o que comemos Morreu cedo Se você pegou a audição E a visão E aprendeu só o mal Desculpa aqui Com todo respeito Está levando o país ao caos O que é isso? Corrupção O que é isso? Visão Eu rico Você é pobre Eu rico Você é pobre Eu vou roubar Eu vou roubar É meu Eu vou comprar um barco Eu vou comprar avião Eu vou ter as melhores mulheres do mundo Não é assim? Você acha que eles roubam para dar para os pobres? Vocês acham que eles roubam para fazer ofarnato e asilo para os pobres? Você acha que eles roubam para fazer escola e aumentar a segurança nas ruas? Hein? Você já viu que esses partidos aí Que governaram esse país Acabaram com a nossa educação E pegaram a nossa educação Jogaram cartilha de criança Fazer sexo com 11, 12 anos Jogaram a ideologia de gênero Você é o que você quer ser Mas eu sou homem Não, mas você pode ser mulher Não, mas eu sou homem Não, você pode ser mulher Você decide Não há Tem coisa que você não decide Tem coisa que você decide Tem coisa que você não decide Tem coisa que você já nasce assim E vai desenvolver esse potencial Estão vendo? As cartilhas acabaram Essas ideologias estão acabando com o quê? Com a família Porque o que eu aprendo ouvindo e vendo Veio dos meus pais Por isso nós temos que honrar os nossos pais Porque não é a escola que te ensinou A verdadeira educação veio da família Se a minha irmã está aqui sentada e eu Graças à nossa mãe Que falou Existe um Deus Existe um juízo final Existe uma lei superior Creia nela Alguém pagou o sacrifício por você Então Esses elementos Precisam São as cortinas Do que somos Então A palavra fala no Salmo 19, 7 Restaurar a nossa alma Pela palavra Salmo 19, 7 Salmo 19, 7 Fala Já estou encerrando A palavra Torá é perfeita e restaura a sua alma Não falou espírito Porque a alma é o meu problema Uma fixação mental Uma depressão Uma insegurança Um complexo É uma desgraça Carregar um peso como complexo Sou complexo de feio Sou complexo de burro Isso acaba Limita a sua alma O espírito não pode fluir Não pode tocar Não decola Porque é peso Pecado é peso A desconfiança E essas obras da carne Ciume, ira Isso não te leva ao sucesso Não é verdade? O que te leva ao sucesso É estar alinhado com a vontade de Deus Através daquele que Tirou o peso, a carga Aquele que rolou a pedra do sepulcro Foi o pai Esse pai Que rolou a pedra do sepulcro Ele não estava preocupado com a pedra Ele estava preocupado com a ressurreição É uma força Quando Yeshua ressuscitou Ele foi sacrifício Ele levou o meu pecado Porque veja bem Quando no Antigo Testamento Aquele pecador Tinha que oferecer um sacrifício Matar o animal Tirar o sangue dele Para fazer expiação dos seus pecados Quem? E ele tinha os seus pecados perdoados Sim ou não? Sim! Lá em Hebreus fala assim O sacrifício de bode e touro Já perdoou o meu pecado? Imagina agora o sangue de Cristo Então O que significa isso? Quem vai aceitar mudar de lei É você Quem vai aceitar Yeshua O sacrifício dele é você O sacrifício Gerou uma cruz Que foi o instrumento de morte Mas a cruz gerou a morte Mas da morte Gerou um sepulcro Mas do sepulcro Gerou a ressurreição E quando eu entro nessa força Diz a palavra Que quando Yeshua é ressuscitado Pelo Pai Pela força de Deus Várias sepulturas em Israel Se abriram no mesmo tempo Vários tremores de terra aconteceram São forças sobrenaturais Por isso eu te digo Nessa manhã Vale a pena experimentar Essa força Vale a pena experimentar Esse sacrifício vivo Feito pelo Yeshua Porque ele rola a pedra Que está massacrando a sua vida Ele tira a pedra Ele vai rolar Aquilo que está te trazendo Tristeza Infelicidade Aquilo que está te trazendo Amargura Infelicidade Sonhos não realizados Pobreza Miséria Doença Desculpe aqui os doentes Mas os doentes Mas a doença também É claro que nascemos Vivemos e envelhecemos E morremos Faz parte da doença A morte Mas o caminho natural É vida O caminho natural É a vida É a lei do Espírito Que gera a vida E essa vida é eterna E mesmo que eu tiver Que morrer Eu sei que o amor de Deus É mais forte que a morte Para me ressurgir Dos mortos Essa é a vida eterna E vamos encerrar então O que o Eterno falou Para Israel No Isaías 54 1, 2 Vamos ficar de pé Para poder ler Vamos ler o texto Canta Leia Alegremente Agora vem todo mundo lendo Amplia o lugar Da sua tenda E estendam-se As cortinas Das tuas habitações O que é que nós falamos Nessa manhã Cortina E torar E agora O que o profeta falou Amplia O lugar Da sua Tenda O que é isso Quanto maior A tenda Ampliar Não é fazer crescer A tenda Quem é a tenda Você O seu tabernáculo O seu corpo Quanto mais Quanto mais Você aumenta A tenda Mais espaço Vai sobrar Por dentro Está certo É como a casa Estivesse ampliando Estivesse crescendo Mais espaço Eu tenho Mas eu sou O tempo Do Espírito Santo Quanto mais Eu estendo As minhas tendas Eu estou Sendo cheio Da essência Divina E que que fica Fora da tenda O mundo Os prazeres Da carne As obras Da carne Quem está entendendo Agora Leia o profeta Estendam As Cortinas Diga Cortina Diga Eu tenho Que tirar As cortinas Para Ampliar Aumentar O espaço Da arca Quem é a arca? O centro Da vontade Divina A Torá Quem está Entendendo? Agora Olha o que o profeta Fala Não impeça Não impeça Essa ampliação Alonga As tuas Cordas Lembra Que a cortina Tem corda Estacas Olha o que fala aqui Firma bem As tuas Estacas Porque Trasbordarás Ou seja Você vai Tirar Os seus Limites Que te prendem Quem está Entendendo? Você pode Isso não é Esoterismo Não é Pensamento Positivo Isso é uma Força da Ressurreição Você entende Isso? Há uma Diferença De nós Para uma nova Era A nova Era Você tem que Fechar os olhos Acreditar Que você pode Nós Temos Essa Força Mas ela Não é Nossa Ela é Uma Lei Do Espírito Que gera Vida Portanto Eu ordeno Em nome de Yeshua Vença Sua depressão Vença Sua limitação Mental Vença Os seus Complexos Em nome De Yeshua Vença Os Desvenda Amplia Sua tenda Bata 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 As Estacas Mais Amplo Quando Eu Mudo A Estaca De Posição Eu Estou Ampliando A Tenda O que significa Isso? Eu estou Aumentando O meu Território De ação Eu estou Aumentando O meu Território Diga Eu estou Aumentando Nessa Manhã Por ordem Divina O meu Território E eu estou Falando Território Mental Porque ao mesmo tempo Que os sentidos Te fecham Eles também Podem Abrir Eu vou Canalizar Diga Canalizar A minha audição A fé Vem pelo ouvir A palavra De Deus Então Pratique Essa audição Essa audiência Se é a visão Veja Deus Agindo Veja Deus Curando Enxergue Enxergue O seu túmulo Sendo Picando Vazio Enterre Aquilo Que gera Morte Enterre Aquilo Que é Pecado Que gera Morte A sua Desconfiança Estão Me entendendo? Tristeza Mata Enterre-a Põe ela Fora Da tenda Diga Põe-a Fora Da tenda Mas Quando eu Amplio A tenda Eu estou Valorizando O que está Dentro Não O que está Fora Eu estou Ganhando Território E ganhando Domínio E olha O que O profeta Fala A casa De Israel Olha Israel Se você Faz assim Você Possuirá As nações E Farás Com que Sejam Habitadas As cidades Asoladas 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 E Jerusalém Foi Assolada Por Dois Mil Anos Mas Agora Pertence Ao povo De Israel E não Vai haver Lei Nenhuma Embaixada Nenhuma Que vai Dizer Porque agindo Ele Quem impedirá Eu não estou Aqui maltratando Os árabes E sendo Externando Ódio A eles Pelo Contrário Há promessas Para eles Na bíblia Mas eles Têm que Entender Que aquela Tenda É de Israel E é porque O profeta Falou Você vai Restaurar As cidades Que foram Assoladas Sabe Por que Porque O messias Volta Para lá O messias Volta Para lá O messias Não volta Para Sabará Não volta Para Barueri Onde seria O seminário Hoje Ele vai Voltar Para Jerusalém No Monte Das Oliveiras Da onde ele Subiu Ele desce Atos Capítulo 1 Verso 8 E agora Vamos dizer Comigo Leia Comigo Ivarê Rerá Adonai Veí Veí Ve Ve Leia Veí Veí Mereha E Ae Adonai Paná Veleha Veí Runeca E Sa Adonai Paná Veleha Vai Yassim Leha Shalom Eu grafei Em branco Palavras Que faz você Mudar de nível Palavra que Descortina Vai descortinar Sua vida Daquilo que é mal Daquilo que te prende Olha lá O Senhor O Senhor te abençoe Barar 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 É Concessão De poder Diga Poder E autoridade Para que você vá E seja Bem sucedido E próspero Isso é a palavra Abençoar Mas o povo Os cristãos São ignorantes Na língua hebraica Eles acham Que a língua da Bíblia É o latim É o grego Olha que força Tem essa palavra Barar Diga Barar E quando você fala Deus vai te dar o barar Ele vai te abençoar Ele está te dando Poder Meu irmão Poder A você Não a ele Ele já é todo poderoso A você Para que você vá Diga vá Bô Vá Sendo Bem sucedido E próspero Aonde essa mãozinha For tocando As bênçãos Vão prosperando Vão continuar Então guarde A bênção Que ele te dê Poder e autoridade Mas pelo amor de Deus Não entregue Na primeira esquina Guarde-a com você E guardar Em hebraico É chamar E chamar É obedeça Preserve Acreditando Que aquilo é bênção Quem está entendendo Issa Adonai Panavelecha Vihuneca Então Or Or Diga Or Issa Faça resplandecer Or 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 Luz 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 E E E Eri Or A primeira palavra Na Bíblia Que Deus falou Quando ele criou Os céus e a terra O que ele diz No versículo 2 Eri Or Haja luz Essa luz não é a do sol Porque o sol foi criado No quarto dia Que luz é essa no primeiro dia A luz criadora Olha o que ele está te falando Eu vou te dar poder E autoridade E você vai guardar Essa bênção Porque agora Eu vou pôr A luz com que eu crio Em você Essa luz É pra você Ele já é luz Mas é uma luz criadora Uma luz que é descortina Uma luz que tira o peso Uma luz que tira azuru Com bacas Da vida Vão continuar? E eu vou E aí quando eu resplandeço Faça resplandecer O oro O seu rosto O rosto dele Panave Sobre ti Ele vê você como um miserável Ser Aí ele tem Rem Ele tem misericórdia É uma palavra latina Mas em hebraico Rem Ou resed Misericórdia A graça É a graça Misericórdia É a graça Ele vê você Na sua luta Mas aquele filho meu Está descortinando As limitações Da alma Eu vou ajudá-lo É isso que ele está falando Eu vou mostrar Minha graça Para ele Senão eu não estaria aqui Ministrando para você Se não fosse a graça dele Nesse dia Sobre a minha vida O Senhor te levante Issá Diga Issá Parece até com português Issá Levante Issá Levante Levante Diga ao seu vizinho Levante Descortine Descortine Começa a mover as cortinas Começa a mudar O lugar das estacas Agora pega o martelo E bata Aumente a sua tenda Eu aumento a minha tenda Da saúde Nessa manhã Eu aumento a tenda Da minha inteligência Nessa manhã Eu aumento A tenda da minha fé Eu aumento A tenda da minha força Eu aumento A tenda do meu compromisso Da minha perseverança Da minha entrega Que eu fiz um dia A Hashem Aí levantou Ele vai aparecer de novo Diga Ele vai aparecer Panave Ele vai vir E vai te falar Filha minha Alguma dificuldade Aí na minha bênção E o que ele te faz? Te coloca Shalom A paz E a paz Não é paz Shalom Em hebraico É tudo no estado De harmonia E perfeição Essa é a paz Essa paz Excede Todo entendimento Ela me dá segurança Ela me dá convicção Ela me dá alegria Ela me dá todos os frutos Ela me dá todos os frutos Onde há paz O resto vem Não é verdade? Onde há paz O resto vem Diga ao seu vizinho Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor te abençoe Veia Veia sem lechá Shalom Shabbat shalom Um abraço ao seu vizinho E até próximo sábado Se você gostou E foi abençoado Com esse estudo Inscreva-se Em nosso canal Do Youtube Considere também Ser um mantenedor Do trabalho Do ensinando De Sião No Brasil Israel E no mundo Doações E contribuições Podem ser feitas Através do link Na descrição Desse vídeo Um grande abraço E shalom Shalom Shalom